Olá turma do nono ano, aqui é a professora Fabíola, professora de educação física e está com vocês nas aulas online. Dentro do nosso livro, que é o segundo livro, no primeiro capítulo a gente está conhecendo sobre ginástica de condicionamento físico. Já foi colocado para vocês várias modalidades de ginástica e aí é que a gente vai colocar para vocês hoje no conteúdo sobre o crossfit. Dentro dessa modalidade que é o crossfit, que é uma logomarca que tem estrangeira e aí tem o cross training, que é o treinamento de exercício com seu próprio corpo, que é dentro da calistenia. Aí dentro dos equipamentos existem cordas navais, tem cordas, tem movimentos de calistenia, que é movimentos com seu próprio corpo e também tem os caixotes, tem movimentos que aí utilizamos dentro dele. E aí eu vou colocar para vocês dois vídeos, uma vai ser a explicação do crossfit dentro da modalidade do funcional, do funcionamento do próprio corpo e o outro é a competição do crossfit, uma modalidade de competição também. Vou colocar aqui para vocês, para vocês terem essa vivência dentro da modalidade. O objetivo é um treinamento funcional, certo? E constantemente variado o que é o que é necessário. Quer dizer, precisamos fazer movimentos funcionais, para você, o movimento do corpo inteiro, que a gente faça coisas do seu dia a dia, com uma caixada, com uma coisa, levantar o peso. Esse movimento vai ser feito sempre de forma diferente. Todo dia a gente tem um treinamento diferente, e a gente tem que ir manhando, a gente tem que ganhar os resultados, e ao mesmo tempo que a gente utiliza a intensidade, é uma intensidade que não utiliza os exercícios que eu quero fazer. Você vai ter menos tempo com resultados maiores, fazendo a intensidade. E quem pode praticar? A verdade é que qualquer um pode praticar. É óbvio que é uma modalidade, é que outras pessoas vão restaurar, e outros não. Então, nesse caso, o movimento é uma modalidade que passa todo o curso, mas em relação a atividade física, em si, qualquer um, desde o que é outro. Aí, aqui, a gente viu, né, um estúdio de crossfit, padrão, certo? Que aí a gente viu as movimentações de calistenia, que é o funcional, que é o movimento de bupes, movimentos de polichinelo, que tem a corda, tem a gaiola, tem a bola. Esses movimentos utilizados dentro dessa modalidade, pode ser feito também, que é o cross-training, que é o funcional, na praça, certo? Em movimentos públicos também a gente utiliza muito. Eu trabalho com isso, que é com assessoria esportiva, e a gente não utiliza a nomenclatura do crossfit, mas a gente utiliza o cross-training, que são movimentos funcionais que utilizamos dentro do nosso próprio corpo. Aí, aqui, eu vou colocar pra vocês, agora, a modalidade do crossfit em competição. Só colocar aqui pra vocês. Pra vocês visualizarem aqui a competição do crossfit. Pra vocês visualizarem aqui a competição do crossfit. Pra vocês visualizarem aqui a competição do crossfit. Tchau. 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 Aí a gente viu, né, visualizou a modalidade esportiva do CrossFit. A gente viu que é uma modalidade de muita potência, muita força, que é essa modalidade do esporte traz. A gente se desafia, né, pelo tempo, pela quantidade de movimentos que é utilizado ali. E é uma competição entre os demais. Então, vem-se quem realmente conseguir o maior volume do peso e em menor tempo. Essa modalidade esportiva, que é o CrossFit, ele é muito desafiador. Então, ele é realmente prazeroso. Só que a gente tem que ter cuidado que, duas coisas, vou deixar bem claro aqui. Quando a gente vê, a gente se sente motivado, que o CrossFit, ele é uma competição. Então, existe esporte para atletas, existe esporte para pessoas que querem praticar uma atividade para o seu dia a dia. Que são dentro da qualidade de vida. Tem os seus riscos, porque quando a pessoa utiliza uma modalidade esportiva, ela não tem tanta a questão da saúde. Porque ela vai até o limite do seu corpo. Então, ele vai se desafiar. Então, corre os riscos de se machucar, porque você vai utilizar uns pesos. Você vai se desafiar. Então, é uma modalidade de esporte. Dentro do exercício que é para a qualidade de vida, para as pessoas que são pessoas hipertensas e diabéticas, que querem ter só o prazer do exercício, aí você vai utilizar outra atividade que é o funcional. É um Cross Training, é uma atividade para o emagrecimento, que foge do padrão de competição. A gente tem a competição do CrossFit e temos a modalidade esportiva de funcional para a qualidade de vida, que é o emagrecimento. Então, são duas coisas diferentes com objetivos diferentes. Um para a qualidade de vida e o outro é o desafio. É a competição. É para atletas. Pessoas que acham, assim, interessante que vai para aquele meio. Então, é muito desafiador, é legal, tá entendendo? Mas tem que ter o cuidado, porque realmente não é para todas as pessoas. Tem que ter o cuidado, justamente porque são muitos pesos. Tem que ter o cuidado para elevar essa quantidade de peso em excesso, para não prejudicar e trazer lesões. E aí, aqui dentro do nosso conteúdo, que tem no CrossFit da nossa aula, a gente tem, certo, falando um pouco sobre isso. E aí, a gente tem da aula 3, certo? É a aula de CrossFit. Lá da página 509, a gente tem, para vocês colocarem lá, dividida em partes, a parte principal que é a volta calma, vocês vão colocar um aquecimento lá, colocar o que é feito no aquecimento, a parte principal que é da atividade do CrossFit, e a volta calma. A volta e a calma. Então, aqui é para vocês montarem um treino, certo? Dentro da aula de CrossFit. Vocês podem fazer essa pesquisa e colocar dentro dessa atividade aqui para vocês. Do CrossFit. Aí, eu deixo o conteúdo aqui para vocês. Um beijo da Tia Fabiola.